Música Olha galera, estou parado Olha aqui, essa aqui, essa aqui, olha Música Música Oi Doutor, você está aprontando aí? Música Trabalha o Brasil aí galera, olha Música Música Fala para os caras que o nosso relógio tem GPS mesmo Música 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 Nossa, é fundo Puxou o freio de mão aí? Música 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 Meu é quente pra caramba, tem aqui uns 40 graus aqui? Música Fala galera, seja bem vindos a mais um episódio do canal da Jetlounge Onde estamos em Barra do Garça, Mato Grosso Um episódio tão esperado, né? Olha o que que eu vou aqui para as corredeiras Um bitreizão aqui, diversão náutica, o Luan trouxe a gente pra cá Não só para ir para o passeio, mas rolou treinamento A Elisângela, a esposa dele fez o treinamento Além de pilotar o Spark, dominou o 300 Lemuel, o Luan aqui Nosso amigo Pierre Esse cara pedala E hoje vai mostrar também sua pilotagem Bom, vamos para a aventura Roda a vinheta aí que hoje tem muita coisa boa aí pessoal Música E esse aqui é o meu amigo Dr. Fabiano E aí, gostou do curso? Sensacional, sensacional Jetlounge mandando bem Foi no Sparkzinho E agora hoje nós vamos para o Encantado conhecer Hoje não vai ser tão pesado, né? Mas sábado, amanhã e domingo O negócio vai ser bom, hein galera? Estão ansiosos para as corredeiras, doutor? Nossa Senhora Demais da conta Vai ter uma onda de uns dois metros E o rio subiu O Luan falou que se o rio subisse É o rio Araguaia, pessoal Muito famoso aqui E Barra do Garças É uma cidade que tem um potencial turístico imenso Imenso Uma das ações Da ideia do Luan De nos trazer para cá É para fomentar esse turismo náutico aqui na região E não só isso Eles me levaram para águas quentes Vocês estão vendo imagens aí Deu conhecendo as águas quentes E um parque maravilhoso Inclusive água super quente mesmo e natural Então Fiquei muito feliz aqui Passei a semana porque Tiveram quase 15 pessoas mais ou menos treinadas E o doutor foi um deles Com o Spark Entrou em dezembro Para o Mundo do Jet E já está bem, né doutor? Estamos aí Devagarzinho vamos só aprimorar Pessoal que surpreendeu porque Ele não tem nada a ver com o meio náutico Cria gado É médico veterinário Enfim Acabou virando um amigão nosso E entrou para o Mundo do Jet aí E está curtindo Aí ó Que legal Doutor é todo organizado Fez algumas compras aqui ó Comprou coisas para caramba Colete Ah e detalhe pessoal Nós usaremos dois coletes Vocês vão ver No meio das corredeiras Bom Tem bastante coisa aí no episódio Vamos continuar com a aventura O Mundo está ali na frente Ó Subi treinzão A rampa aqui é um pouco íngreme pessoal ó Só desce com o carro 4x4 E aqui no final ela fica um pouco molhada E tem lama, tá vendo? Então até para a gente andar tem que tomar cuidado O pessoal está terminando de descer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jets Dez, onze, lá embaixo vai ter mais ou menos uns 15, uns 20 jets Já estou prontinho com a mala aqui ó Malinha coisa aí hein Hoje nós vamos para o Encantado Então vamos partir pessoal O Luan aqui ó Da diversão náutica Já passou Em torno de uns 25 minutos Nós estaremos no Encantado O Rio Está largo Ele vai afunilar Vai começar a aparecer as belezas naturais Vou mostrar para vocês Aqui ó De outro ângulo O pessoal da filmagem está aí E o outro ângulo da descida da rampa Olha só Já tem o pessoal que foi O doutor está aqui Vamos encontrar o pessoal Ó O pessoal estava parado aqui Já encontramos todos Aqui já temos corredeira ó Estão vendo aqui ó Isso aqui não é nada ainda não Fiqueland Tchau Fiquem Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a caverninha ali. Eita, mas isso aqui é em todo lugar, né? Não tem jeito. Nossa, olha que legal. Olha aí, pessoal. Olha que caverninha bacana. Tem a casinha de Marimbonda ali, ó. É bonitinho. Tá vendo? Olha a vista da caverninha. Tem alguns mosquitinhos aqui, mas... Aí. A pessoa já escreveu ali. Outra caça de Marimbonda. Aqui, ó. É só o começo. Aí fica uns paredão. Então, o princípio que a gente tem que ter agora é o seguinte. É manter distância. Não pode ficar um próximo do outro. O Lemuel tava ficando largado lá atrás, andando do lado. Eu corri lá no Lemuel, o Lemuel segue aqui. Porque ali é cheio de pedra. Vê o laranja que vem na frente? Ele vem fazendo o circuito certinho. Então, aqui, o que acontece? A gente vai um atrás do outro. Certo? Aqui é tranquilo. Dificilmente vai ter pedra ali. Mas a gente vai manter o quê? Alinhamento e distância. Porque vai ter lá na frente, vai ter um travessão. Pode ser que você fique ali, dá aquela agorfada e cai pra trás. E o outro vem e bate. Então, chegou no travessão que você vai ver que a zona tá maior um pouquinho, espera o outro passar, pra depois você passar. Vai que ele cai. Aí você vai passar em cima dele. Entendeu? Então tem esse princípio. Se você estiver deslocando, se você for parar, se tiver condição de levantar o braço, levanta o braço. Porque é muita coisa. Se o jet tá andando pra frente, a água tá movimentando e você tá lá dos paredões. O seu cérebro fica louco. Então você levanta o braço. Levantou o braço, e a sua pessoa parou. Porque você não tem noção que a pessoa do jet tá parada. E o outro da frente. E o outro da frente vai parar, né? Agora é outra, outra é... Estrução importante. É o seguinte. Liga o modo esporte, que na outra versão, você vai cair, você ligou, ele tá com a... Aceleração máxima. Aceleração máxima. Então liga o modo esporte e joga o pau e trinho lá embaixo. Beleza? É tranquilo. Não precisa ficar preocupado. Se cair, a área de escape é muito grande. Eu vou ficar atrás. O pé vai na frente. Entendeu? Vou ficar atrás. o motor. Entendeu? É... Ou eu vou na frente, tanto faz. Beleza? Mas no mais, é tranquilo. Não precisa ter medo. Daqui é bem light. É bem tranquilo. Vocês vão ver. Um ou outro vai dar uma emoçãozinha. Vai curtir na paisagem. Entendeu? Porque a paisagem aqui, em poucos lugares do mundo tá isso aí. Apesar do rio tá muito cheio, né? As pedras não estão tão aparentes. Mas vai ser um show. Entendeu? Beleza? Show, gente. Vamos lá, então? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Tô ansioso. Aqui tem uma GoPro Max 360, pra gente captar todos os momentos. Aqui onde eu tô é bem raso. Tirar. Agora é o principal, né? Tomar cuidado com a areia na turbina. Tirar, balançar. Aqui tá raso ainda. Tá na minha canela. Aí mexe ele de cima pra baixo. De cima pra baixo. Já tá no joelho. E aí, pessoal. Se tiver muito raso, liga ele. Põe o peço pra cá, ó. Pra ele entortar e a turbina fica mais limada. Já sai. Pessoal aí, parado. Fazer uma parada. Viu que a correnteza começou a ficar mais forte aqui já, né? Hehehe. Ó o rio afunilando agora. Ó. O Luan falou pra deixar o esporte ligado, pessoal. Porque o jet fica bem mais rápido, né? Ó lá, ó. Qualquer coisa que você dá, ele já tá esperto. Então aqui precisa ter mais habilidade pra pilotar. E ele joga direto. No meio da correnteza. Você tem que tá firme e preparado então. Sempre rápido. Ó que maravilha. O rio tá estreitando, ó. Olha a cachoeira, galera. Ó pra vocês verem. Tô a 3.000 giros. 3.500 giros e tô parado, ó. Aqui é sempre esperto no guidão e acelerador. Vou passar ali perto pra vocês verem. Ó. Olha que lindo, galera. Que maravilha, hein? Olha a correnteza aumentando. Aqui já tá bem forte, ó. Já é bem turbulento, ó. Olha o guidão. Olha eu com o guidão. Aceleração constante. É minha primeira experiência aqui, hein. Tô ansioso porque eu tô segurando a câmera com a mão. Pra ter emoção mesmo. E a outra câmera tá ali, ó. E ó, o Spark vai, ó. Tá vendo? Não precisa ser o 300, necessariamente. Não precisa ser o 300, necessariamente. Vamos lá. Olha aqui agora, galera. Se liga, ó. O 300 aqui sobra. Tá sobrando. Do Spark ali, pra essa, tá tranquilo. A gente tem umas mais fortes ainda. Hoje é o passeio mais de boa. Essas ondas, às vezes, faz o bico entrar e joga a água pra cima. Pode ser que ele até mergulhe. Mas tá de boa agora. Aqui mais uma queda de água, ó. E olha a força da correnteza. Aqui é só manter a calma. E olha os rebojos, ó. Olha os rebojos que faz aqui. Nossa, que coisa maravilhosa. O Luan é o cara que manja aqui, pessoal. A gente já tá pensando em fazer um rolê por aqui. em parceria com o Luan. Pra... Trazer o pessoal pra ter essa experiência. Esse também é um dos motivos da minha vinda pra cá. Ó a praia. Dá pra fazer um monte de coisa. Parar pra descansar. Pra se alimentar. Lá atrás tá o barquinho. De fotos, de apoio. Vamos ajeitar essa pedra aí, Gal. Olha aí, pessoal. Pedrinha precisa ser ajeitada, que ela caiu. Precisava colocar ela mais pra lá. Que maravilha, não? O barco vai tirar uma foto. Deixa eu tirar essa aqui pra não parecer um... Bonito demais, né? Sempre ficar de frente aqui, ó. Ó, pessoal. O nível desse rolê que a gente tá fazendo é um nível, assim, básico. Pra intermediário. Deixa eu sair pra não atrapalhar. É um nível que daria pra iniciar de fazer, tá? A gente vai passar por mais. Mas assim, tranquilo, ó. O Lagoel tá com garupa. Ele fez brilhante, mas tá com garupa. Pra quem gosta de praia, essa é uma bela praia, hein? Ó. Sol da tarde. Bate direto ali. Uma aguinha fresca. Não é gelada a água, pessoal. Achei que fosse, não é. Aqui mais uma dificuldadezinha. Aceleração constante. Não precisa mexer tanto que não, ó. É só consertar, ó. De boa. A Elisange, ela tá lá na frente, no Spark, ó. Aqui no meio tem pedras. Então a gente tá desviando, ó. Conseguem ver? É, tem que saber onde navegar mesmo. Aqui tem acúmulo de toco, ó. A árvore. Mais uma. Ó aqui. Passar aqui perto, vocês verem. E água branquinha, branquinha. Dá até vontade de subir lá, né? A gente tem uma parada aí. Olha por quê. Olha isso, pessoal. Uma cachoeira no meio do nada. Olha. Nossa, que top. Essa daí merece filmar de perto. Beleza, hein, doutor? Duas ainda, ó. Uma ali. E outra aqui. Olha isso. Ah, não. Essa nós vamos ter que descer, né? Vamos descer. Um banhozinho de cachoeira. A gente vai lá no outro e depois volta nesse. Mas olha isso. Deixa eu ver se é gelado. Não, não é não, galera. Vou botar o pé ali. Vamos ver. Ah, de boa. Nossa, que delícia. Olha isso. Que maravilha. Demais, demais. Obrigado, Barra do Guaxon. Obrigado, Luan, por me convidar. Nossa, simplesmente demais isso daqui. E eu que pouco adoro a natureza, né? Vocês já viram o vídeo no canal de algumas cachoeiras que a gente tem lá no Barujá. Aqui tem um pouquinho mais, ó. Ah, que delícia esse contato com a natureza, pessoal. Isso aqui é sem preço, viu? Ah, sensacional. Com um pouquinho de calor. Um pouco ansioso. A gente tem que estar sempre preparado, né? E agora nós vamos voltar ali na corredora. As portas ativadas. Estou a 3.66 tiros. Controlando de boa, né? Aí tem umas vagas aqui, ó. Por exemplo, você passa. Vai lá. Pico baixo, ó. Você toma um banho. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Fiquei feliz agora. Eu tô dando nem 30% de acelerador que tem no 300. Vamos alcançar eles lá. Ó o barquinho do pessoal que tá tirando foto, fazendo vídeo. Olha que legal. Não tem como não ficar feliz aqui, né? É simples feito demais isso aqui. Parabéns, Barra do Carça. E, novamente, parabéns pro An e o Zé. Ele é dono de um hotel aqui. E ele e Luan são sócios. E me trouxeram pra mostrar um pouco o que que é. Se você quiser fazer o mesmo, fique em contato com a gente por e-mail que a gente passe as informações pra vocês. Se eu não tiver disponível, a equipe fala com vocês. Mas, olha aqui, ó, que legal. Ó, de novo. Aqui uma partezinha mais crítica. Tô mantendo a aceleração constante. E o guidão mexendo bem pouco, tá vendo? Só pra arrumar. Agora, se tirar o dedo do acelerador aí complica, galera. Aí você perde o controle fácil. Fácil. Aqui mais um desafiozinho. Ó, que legal. Ó, o Lemuel, ó, tem que descer a constante assim. O guidão, tá vendo? Não pode virar muito, ó. Eu tô indo diferente. Eu tô indo assim. Sem virar muito. Não é legal deixar o gesto de lado. Fazer assim. Que ele pode pegar e empurrar pra lá. Mas, ó, que legal. Que demais, galera. Ó, um buraco aqui. Ó, o Pierre tá até brincando. O Pierre já é daqui. Já conhece. Olha uma olhadinha. Que demais, né? Agora, ó, o buraco que faz aqui. Eu tô a 4 mil giros. 20% de aceleração. 20% de aceleração. Aqui é uma área que dá pra saltar, galera. Até subir um pouquinho. Tem pra dar uma voada. Aqui tem uma onda, ó. Ó. Nossa, que demais isso aqui. Aqui tem que voltar rápido, ó. Vou pegar eles saltando lá. dois e aí. Um pouquinho. Um pouquinho. Ele deu um chube por causa dessas vagas, ele entra, deu uma refrescada boa, vamos achar uma aqui para voar, deu uma subida no trem, aqui ó, olha o outro aqui, nossa que demais, olha galera, estou parado, olha aqui essa aqui, essa aqui, olha, aqui tem pouco espaço para fazer a volta, fazer a volta agora, viu, sensacional, demais, demais, isso aqui não é nada ainda, né, ele falou que está liso ainda, já dá para dar um salto, bom, vamos subir, a galera já continua, aqui dá para fazer de parir o passo e o passo, demos uma paradinha para descansar, depois de dar umas saltadas lá embaixo, olha essa praia, o que vocês acham dessa praia, o que vocês falam, olha isso, olha o doutor, está ali embaixo, ô doutor, o que você está aprontando aí, o que você está aprontando aí, ah, ele está mexendo alguma coisa na bolsinha dele, o Luan agora quer mais radical, quer um passeio mais radical, ele vai de Spark agora, mas eu estou no Spark Tricks e o barquinho lá atrás, que da hora, olha isso, que espetacular, Olha lá, olha lá, galera, entrou de baixo lá, que massa, eu vou entrar, eu vou, vamos ver se meu boneco fica, olha lá, eita, o Pierre ficou, vem Pierre, vai Belém, vem, 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 Araguaia, Barra do Garças Araguaia, Brasil aí galera São todos convidados Olha o João aí O BR falou que tem uma cachoeira Vou parar o jet pra subir essa cachoeira e tirar uma foto Trilha Pra vocês verem a quantidade de coisa que tem que fazer aqui Olha os caras ali Agora vai pra água de novo E aí doutor, tá curtindo? Caraca, velho O que você tá achando? Fala pro pessoal Não, experiência única Sensacional, incrível É incrível pessoal O negócio aqui é único Andando essas corredeiras Olha lá, ela lá embaixo E ali tem uma queda d'água Lembra que a gente veio? Agora eu e o doutor ficamos divididos Vamos entrar no modo no limite Porque o Pierre tá subindo pela cachoeira Que tem outra lá embaixo E o Luan foi pelo mar Por qual você vai? Mas eu tô na dúvida Eu vou pelo mar Ali se escorregar o tombo no mar Vai ser legal Vamos sair O Luan foi pelo mato O Pierre tá tentando pular E eu não vou pra se escorregar ali Não vai ser legal Vou por aqui mesmo Olha o modo trilha ativado Poucos metros A gente acha uma casinha aqui E o Luan Conseguiu achar a cachoeira Luan? Sim Aí ó Sozinho pelo jeito que tá Sem ninguém Tem um buraco aqui Um barquinho de alumínio Churrasqueira Aí Um pouquinho final de semana Outra churrasqueira Um burbeletinho preto Olha lá Forno A lenha Um forno A lenha Um salãozinho pra não usar um palco É Aqui é um salãozinho pra não usar um palco Aqui é um salãozinho pra não usar um palco Aqui é um salãozinho pra não usar um palco E a cachoeira você escuta ela dali ó Bem forte E é isso que a gente passa por ali E encontramos quem? Olha lá Tem canamento Provavelmente alguém pega a água dela Olha isso Galera do céu Demais O barulho é forte demais E aí E aí Sim E aí E aí E aí Agora a gente vai fazer uma foto lá Vem, pede aí na frente, pede aí na frente Nossa, que gostoso, é uma veludada galera É areia, pede, vamos, vamos lá Estamos voltando agora Que sensação incrível pessoal Sensação absolutamente incrível Uma cachoeira nova Que nem o Pierre que é daqui E o Luan tinham vindo ainda Uma descoberta nova Ainda bem que resolvemos vir pelo mato Porque a gente chegou até ela Porque por ali não daria Até o Pierre também chegou Pelo caminho do mato Nossa, olha isso Contato com a natureza Que maravilha galera Demais, demais Muito obrigado pela oportunidade Mais uma vez Agora a gente vai embora almoçar Agora são, a gente saiu era umas nove e pouco Aqui no relógio daqui São meio dia 53 Uma hora E é muito doido porque o celular aqui Ele pega o horário Não sei se é de mato grosso Mas ele muda a hora Aí você muda na configuração Ô, Liguel É? Fala pros caras que o nosso relógio tem GPS Ô, o relógio aqui tem GPS Vocês querem? É sério? Vocês estão perdidos? Eu vou ligar aqui Os caras que são holocaustes perderam Ainda bem que o nosso relógio tem GPS Ô, tô bem de cara É isso aí Agora vai dar certo Agora nós achamos E já tem trilha Então assim Dá pra ver que Não é Não é Totalmente virgem Já exploraram Você vê o caminhozinho Pra lá também Passa por baixo aqui Outra aqui Agora além da aventureira do mal Agora você é trilheiro, né? Trilheiro Tô virando trilheiro Ó, tração dois por dois Olha os dois lá embaixo É o riozão E a outra queda d'água Que eu falei pra vocês aqui, ó Olha lá Olha que coisa maravilhosa Meu, você passa o dia aqui Dá pra passar o dia Põe umas cadeirinhas aqui Fica o dia inteiro aí Fica ali, ó Nossa, demais Aqui A gente precisa lembrar Onde que desce Lembra onde que é? Acho que é por aqui também É isso aí Moço Como o pessoal daqui fala É isso aí, moço Né, Lemuel? É Estamos muito bem recebidos Aqui também, pessoal Lemuel é o dono do restaurante Flutuante, inclusive Na telha Tomemos o canaré lá Vamos entrar na outra Aqui, ó E o outro aqui Vamos ver O café, ó Vou lá E aí Ei, você quer se lembrar Métela Lá 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 Bonito ou não? Tem uma piscina Se vocês quiserem se refrescar Areia E aqui O fogo de chão Feito com os gravetos do local É, doutor Olha que maravilha Maravilha, hein? Meu Deus Olha só o mundo aqui Olha só Olha só O somzinho aqui rolando Tem outra lá atrás Tem outra lá atrás O pessoal E aí, ó Olha o que tá saindo Eita, beleza Esse aqui é o piloto da lancha Sabe tudo Cabeça branca não, né? Não é o cabeça branca não, né? Ali tem outra cachoeira Um de longe, tá? É Até o cinegrafista entrou no... No cachoeira Até o cinegrafista merece, né? Até o cinegrafista merece Ah, dos sons Tão 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 E aqui nós descemos em outra pachoeira, essa menor, parando aqui. E vamos explorar ela também né pessoal, olha a piscina natural pessoal, olha que maravilha, nossa é fundo, olha que da hora. Olha a cor da areia, a cor da água também. Olha a piscina. Olha a chuva que maravilha. Olha a piscina. Aqui tem outro apoio. Valeu Pierre, nossa olha a cor da água. Puxou o freio de mão aí? Puxou o freio. Acho que é. Nossa, olha isso. É a piscina. Sensacional. Quando você acha que ela não vai, que ela vai acabar tem mais ainda. Outra piscina ali. Outra aqui. Vou entrar em uma dessa. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ali embaixo. Ali embaixo parece que tem uma caverna. Nossa que da hora. Sensacional. Essa cachoeira merece um episódio inteiro. Olha aqui. A gente vê muito poço fundo. Então, é toda sem água assim. Meu Deus. Eu amo isso aqui, cara. Parece que eu volto a sofrer. Olha. Já tá no sangue, né? Já tá no sangue, né? Quero ver se eu vejo alguma... Vamos olhar um peçonhinho aqui pra filmar ela. Entendeu? Olha. Prendeu ali. Deixa eu filmar. Aqui tem muita jararaca e a cascavel. Aqui na região, entendeu? Aqui, né? Da coral também. Mas da coral é menos. Eu acho bonito filmar com o bicho. Não me matar, não. Não é filmar, não é só. Olha essa piscina, galera. Nossa. Vamos entrar junto, então. Você é louco. Olha isso. Que que é isso, velho? Tchau. Fui. Tem piscina, tem escalada. Você pode escolher o que quer fazer. Aqui. Tirei algumas roupas aqui. Vou filmar vocês, cachoeira de baixo, ó. Tirei uma caminhada ali. Tirei uma caminhada ali. Vamos ver. Até mais fácil da dieta. É verdade. É verdade. Isso. Aquela perna ali ajuda. Aquela perna. Agora vai. 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 Leva a mão direita lá em cima, Jão. Aí, ó. Que lindo! Tem que pintar a pérola. Aê! 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 Nós somos campeões! E agora, com o sol, fica mais bonito ainda. Olha aí. Obrigado, mãe natureza. Por permitir isso pra gente. Simplesmente sensacional. Estou encantado. Como diz o próprio... O lugar, né? Demais. Hoje o dia foi muito bom, pessoal. Sensacional vir visitar aqui. Recomendo fortemente. Agora estamos descendo a cachoeira. Voltando todo o caminho. Vocês viram na ida. Ficar certo que tá indo tomar rola. Aí, galera. Rebocando um spark na torredeira. Eu falo a bateria. A gente tentou solucionar, mas... Já estamos quase chegando. Então... É lindo. Certo. Tchau. 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 Ah, não, tá de boa que ele afirma 360. Ah, isso é quente, cara. É quente, é tudo quente aqui. Olha só. Meu, é quente pra caramba. Tem uns 40 graus aqui. 40 graus aqui, ó. Agora a massagem terapêutica. Vamos ver. Nossa, mas quem tem ainda, sabe? Vamos ver. Um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma